William? Sim Isso é pra mim? Isso é pra mim, William? Ah, sim! Toma um cafezinho aí, gatinho Bitelo Você sabe que só tem uma cama, né? Sim Você tá ligado que você não importa a gente compartilhar ela, né? De a gente dormir junto Opa! Ei, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Olha lá, rapaz O cara tá 14 anos parado, mas ele não perdeu tempo, não Falou assim, opa Vamos tirar o atraso aqui, 14 anos parado Vamos descer o cacete Adorei Adorei Bom dia Pessoas Vocês estão perto de Berlim Eu sei onde eu vou Uma forma de entrar na presença de Eisenwald Tem um hotel que está na mesma rua como a Secret Police Headquarters Oh, cara, que transição, hein? Todo mundo sabe sobre isso A Secret Police Headquarters é notoriosa aqui em Berlim Eles traem presença de dentro por perguntar Ah, tá ali perto do quartal general lá Onde que eles põem os prisioneiros Vamos na olhadinha, está uma arma aqui Tem um revólver aqui Vem rapidamente Filha, eu preciso de um revólver O que é isso aqui? Eu tô vendo 1960 já, vambora Deixa eu passar aí, gatinha Valeu Você encontra uma forma de entrar no chão daquele bus de transporte de prisão Você escuta naquele chão e você pode entrar no ônibus Eu vou lá e distrair o cacete Talvez ele vai lá Depois eu vou te pegar de novo, viu? Ah, vai ter segunda vez, filho Você pensa que eu vou te chupetar uma vez só, né? Ah, Lele Olha o naipe da cidade nazista, filho O que é que você fizer com Berlim, rapaz? É que negócio Nazismo traz maldade, mas traz progresso também Olha lá, gatinha Estou me preparando pra Pro le parkour aqui, ó Vai lá, filho Só um canivete Ô, brincadeira, cara Vamos ver aqui o que tem Aqui, vamos ver se dá pra entrar aqui Tem um jornalzinho e tal Tem um outro aqui, não dá pra pegar não Outros tem alguma coisa Não tem nada Dá pra pegar nada É bem? Vamos continuar, então Aí, outro le parkourzinho Opa Vamos lá Aí, beleza Deixa eu ver as cotilhas Vamos descer Nazis Vamos caçar nazistas Tem algum aqui? Opa, tem uma coisa brilhando ali Se tem uma coisa brilhando é coisa boa, vamos ver Ó, parece uma besta Bateria, precisa de bateria, velho Onde tem bateria aqui Ali, ó Tem uma bateria Aí Tem uma arma laser Laser cut Vamos ver de qual é que é Tem uma sarico, velho Porra, não atira, não? Peraí, vamos tentar cortar aqui Não dá pra cortar nada Qual que usa esse treco aqui, gente? Deve ter algum pedaço do lado de cá Não Vai E eu, hein? Ela não quebra nem as caixas Pra que serve esse negócio, velho? Tá faltando peça Só pode Opa, sangue Colete, muito bom Parabéns Muito bom Vamos olhar aqui de novo Pra ver se não tá faltando nada Aqui da bancada não tem nada Aqui não tem nada Não tem nada aqui também Peraí, vamos ver Não tem nada aqui, não Viu, hein? Vamos lá Abre, abre Não É, filho Não sei o que que serve isso, não Ó Ah, esse aqui é pra recarregar Hum, bacana Peraí Hum, dá um turbo, não? Dá, não Dá, não Ah, tá Tem que cortar grade aqui, ó Hum, rapaz Ó Ah, bacana Ó Sou um serralheiro agora Não, pior que eu sou péssimo serralheiro Aí Passar Vamos ver esse palé aqui Corta direito, né, ô retardado Aí Acabou a bateria Tem que recarregar Vai, filho Recarrega aí Aperta aí e segura Vai, 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 vai Vamos cortar Tchututu Aí Muito bom Tem alguma coisa aqui Aqui Não tem nada Não, é só o segundo caminho Não Não pode nem mexer com isso, não Pegar a faca mesmo e ir pra porrada Ó, tem um cara ali Vou pegar uma distância aqui Dá o pulo Ninja Primeiro Pegar isso aqui Agora vamos dar um pulo Cabuloso Aí Vamos quietinho Opa Vai tomar uma facada aqui Chupa Chupa, vagabundo Deixa eu ver Fechado aqui Vamos pro outro lado Aí, opa Toma na barriga Vagabundo Tem um outro ali Vai lá Vai, devagarzinho Devagarzinho Toma Hum, na orelha Esse na orelha aí Dói aqui Viu Esse é o mais brutal de todos Cara, sem noção Opa, mapinha Maravilhoso Vamos ver Olha os computadores Os nazistas Os nazistas, velho Os caras Fizeram Fizeram Não, fodeu Morre o peixe do inferno Isso Cachorro encapetado Opa, opa Tem um reclamando aí Ó, velho Vem com Não pedaço de peixe Do meu lado Não, eu tô com faca Vem com revólver Cadê? Tem mais? Não, aqui já vim Aqui também não Aqui não Ó, tá tocando o telefone Ó, tinha um café Fumandozinho aqui, hein Vamos lá ver Ah, ali, ó Qual é? Sabão, né? Vai pro saco Lagabundo Sou trouxa Vamos ver se tem alguma coisa Pra pegar aqui Vai dar um radinho ali Vamos ver Jornalzinho Pra nada Não quebra Aí, vambora Ó, os prisioneiros ali Será que eu vou pular Na cabeça desse cara? Não, vou andar aqui mesmo Vamos seguir na beiradinha Vamos ver o que que rola O cara doido demais Joga a faca ali em cima Tem que cair Não, sente a perna Eu tô andando de lado Com a perna E com o torso Eu tô De outra posição Ó, que loucura Tortinho, coitado Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, galera Vou matar esse cara aí Vai ficar tudo bem Pra gente O meu equilíbrio é Soberbo Ninguém percebe que eu pulei em cima Desenvolvimento. Tratão. Enfim de poder sem poder. Amém, amigos. Eu vou salvar meus chegados aí. Pode ficar tranquilo, galera. Eu vou libertar vocês todos. Eu vou te liberar. Sempre que vá por cima da terra, não deixe de sair do mar. Não, não. Não, não. O que está acontecendo aqui? Não, não. O que está acontecendo aqui? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não dá para descer ali, não. Ué. Caramba, velho. Não quer cair, não. Lembra que é essa aqui? Pula. Ué. Ah, rapaz. Tem uma... Ah, rapaz. Vacilão. Tem uma rampa ali. Ondalinha antes que ele vê a gente, né? Cadê, cadê? Vambora, 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 vambora. Aí. Ah, tem um doidão aqui. Quer ver? Tem não, tem não. Agora tem. Agora tem. Agora tem. Aí, matou. Beleza. Vou encher meu... Uma maçarita aqui. Com certeza vou ter que cortar alguma coisa aí, né? Ah, corrente. Eu preciso de arma, cara. Eu preciso de arma, cara. Eu preciso de entrar dentro do negócio nazista. Com uma faca. Eu perdi sangue ali naquele pulo. Velho, o cara é forte pra caramba. Vamos ver aqui que rola aqui. Parece que é munição, cara. Sangue. Sangue. Não, não tem arma nenhuma, cara. Comida de cachorro ali. Nossa, velho. Nem vi esse cara aqui. Tá no escuro ali. Nem percebi. Vamos ver se tem outro. Manda fora. Não, tem ali o alarme, ó. Tem que passar ali quietinho. Esse laser aqui se pegar já era. Não, cara. Esse aqui é 960, hein. Pra você ver a tecnologia NASA violenta. Vai lá. Passei. Vamos devagarzinho. Devagarzinho. Aí. Ufa. Não sai correndo. O doidão tá ali, ó. Aí, cachorro. 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 Esse cachorro é retardado. Ele é cego e não tem faro, ó. Olha. Ele só vai pelo chão. Que isso, cara? Desarmou o bicho, olha lá. Olha aí. Olha como que tá. Que isso, rapaz. Que isso, cara. 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 Não, mas fodeu aqui pro meu lado. Não vou conseguir passar aqui, não. Vamos ver, vamos ver. Ah, pegou. Ah, que merda. Ai, que merda. Sai correndo, agora foda-se. Tem que dar um detalhe, vai. Vai. Tem mais gente? Tem um lá, tem um lá. Vamos lá, foda-se. Morre o pêndulo. Aí. O alarme já acabou, tá vendo? Oh, retardadista. Nazista retardado. Aí tem uma nela brilhando ali. Aí preencheu o meu laser aqui. Vamos lá. Tem algum lugar pra cortar aqui. Ah, é aqui, ó. Eu passei direto, então... Vamos embora. Qual é, filho? Morre. Eu sou muito corajoso de entrar aqui só com uma faca, viu? Caramba. Mas até agora, o soldadinho que tem aqui, tudo tá tudo com uma cacetete só. Entendi essa, não. Não tô entendendo muito bem isso, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, velho. Corta rápido, corta rápido, corta rápido. Vambora, foge. Foge, filho. Puxa o capeta ali, cara. Não vai pra cá, não. Vou pegar faca e não fugir. O que que tem aqui? Nada. Vambora. Ai, meu Deus. Ainda bem que o cara tá só com faca ali, viu? Não sei o que tá dando esse pessoal, eles não tão usando nada. Não, o cara vem com um porretinho pro meu lado. Porretinho pro meu lado, eu dou tapa na cara, velho. Que lado que é? Vai, gente. Tem uma válvula aqui. Que que é? Aqui, ó. Tem um banheiro aqui, velho. Que que é? Tem um banheiro aqui, velho. Tem um banheiro aqui. Tem um banheiro aqui, velho. Que que é? Deixa ele lá. Olha, velho. Que sanguinário. Eu adoro quando tem self-pack no lixo, no banheiro. É tão saudável. Me inspira tanto saúde. Ai meu Deus. Sou retardado Não tem nem focinho Ele além de não ter olho Ele não tem focinho também Acho que eu vou olhar ali primeiro Deixa eu ver se eu pego alguma coisa de bom aqui E depois ir pra lá O que tem aqui? Ah, tenta pegar a chave Eu não tenho a chave, com certeza Ali tem um cara dele Cato saco, vagabundo Aí, beleza E as tretas ali Não vou pegar esse sangue não Vou deixar ele ali Depois eu preciso de mais Tá carregado aqui Peraí, eu preciso de quebrar aqui Ah, eu preciso de cortar aqui Eu vou pegar Não vou cortar não Vou lá dar um take down Mano, que cara ali Tá dormindo, garotão Não, véi Bem no coco Tomou no coco ali Foi delicioso Vamos ver Peraí, tô escutando um barulho de nazista Ah, nossa, velho Que retardado Morre, senhor Aí, valeu Cadê a chave? Aí, beleza Peguei a chave Tem revólver aqui? Tem um coldre ali, cara Ó, velho Tô precisando de um revólver Não tem revólver nenhum Caramba, hein Então, bora Eu sou muito doido, né Tô entrando numa base nazista Com faca Tem que ser usuário de pedra Pra fazer isso Isso Chupa Chupa que é de uva Tá bom, campeão? Não vou nem lá na frente Não vou descer aqui Nem Tem um cara lá em cima Vou matar dele Tô sentindo Tipa do cachorro aqui Não vou lá em cima Tá aí, cara Já me viro Já me viro De jeito Oh, caramba É, parece que eu tô protegido Mas eu acho Sai correndo Que foda-se Aí Aí Deu, 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 deu Vamos embora Vamos lá, recarrega Aí, valeu Véi Negócio seguinte, cara O negócio é chegar na tora Se você ficar escondendo demais Algumas horas Nem adianta Nem adianta Vai lá Vamos descer Descer mesmo, né Subir Fica adianta Fica adianto Que ela que se revolve assim Ah, não Não É uma faca mesmo Será que eu tô com duas facas? Não tem Podia ter pelo menos duas facas Pra ficar bonito Não Não O meu É uma faca É uma faca Essa é uma faca Será que eu vou conseguir te salvar A mesma galera que eu tava naquela época? 14 anos atrás Aí é muita loucura Não tô nem pensando Tem esse Nukato falando lá não Peraí galera Deixa eu dar uma recarregada aqui Vocês tão bem? Dr. House Eu não acredito Que isso cara Como que os caras sobreviveu isso tudo? Ah tá Agora tem revolver Quero ver como que vocês vão fazer Com uma faca e uma máquina de solda só Nossa O cara ficou com a cara toda melecada É um clássico né Um clássico Peraí Great ambush Fudeu cara Como que eu vou fazer aqui Beleza Peraí Aí galera Quero ver esse espaço aí agora Aqui não vai rolar não Tem gente cair aqui não Vambora Olha que mobilidade dentro de um tubo Eita Eita nele Olha lá que eu pego eles por trás Aí Então Chupeta Vagabundo Aí Oh delícios 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 Vamos pegar aqui mais Umas coisinhas Muito bom Muito bom Parabéns Muito bom Quem mais tem Health Pack Parabéns Muito legal Vamos abrir Vamos começar O inferno na terra né Cadê vocês galera Matou todo mundo Mas que bosta hein Sobrou só o Dr. House Será Ou morreu Morreu não Levanta aí Dr. House Sobrou eu sei pelo menos Vamos nessa garotão Levanta aí Vambora Vamos ver se a gente acha mais gente Trancado aqui ó Você tem a moral de abrir Aqui ó Tem um botão aqui Vamos 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 Não abriu foi pra todo mundo rapaz Qual é a fumar agora hein Corre Aí Vambora Aqui ó Onde é essa garotão Essa arma aqui é muito boa Toma 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 Vamos seguir Vamos seguir Aê 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 Vambora Ai meu Deus do céu Caralha Por saco Pior que ele tem um choque ali Como que é Então tá Eu tenho que pular aonde Lá na frente Ah não Que susto Eu já ia pular lá embaixo Tá bem que eu não fui né Pera aí doidão Doidão foi embora e esqueceu de mim Vamos lá Tem um outro robôzão aqui Tem um outro robôzão aqui Sabia Tá pra lá Doidão Vamos lá Abre aí Abre aí Que eu vou Detonar Agora Ah Fê da égua Morre Desgramado Pega 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 Tudo Ah Meu cachorro Que merda Morre o peste Do inferno Bom que ele é fracote Pra caramba O bicho tá todo carenado E fraco Pra caramba Opa Pera aí Olha lá Tem um ali Tá vindo Nego de todo lado Destruir essas câmeras Primeiro Que essas peste Detona Sem querer querendo Elas ferram a vida A gente Opa filho Parece aqui Danado Vem cá Vem Toma Toma Aí Foi 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 Beleza Cadê o resto Acabou Acabou não Olha lá Vou pegar de longe mesmo Vou chegar perto Não que esses caras Vai me fuzil Não tô afim De morrer não Aqui não dá pra pegar Com essa arma Tem que trocar Mudar de munição Aqui Ah caramba Aqui não tem entrada Aqui por trás Vem cá Fih Você pensa o que Vai tomar um tiro De doze na cara Chupa Tchau câmera Vem cá Opa Toma na cara Fih Chupa Vagabundo Cadê o resto Cadê 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 Ah lá Vem o doidão Agora Tá na frente Deixa eu pegar a munição Aqui Eu só tô com a doze Tá com pouco tiro Ah caramba Ele tá me descendo Fuzilado Ali tem bomba Vou pegar a bombeta Aqui Bombeta sempre salva Vamos Vamos Beiradinha Chupa Agora você vai pro saco Fih Aí Explodiu Ah O cara Virou meleca Vamos Opa Beleza Vamos pegar aqui tudo Maravilha Vamos continuar Agora tem que dar a volta ali por trás Vamos correr Vem filho Chupa Na cara Tem mais Tem mais Tem mais Toma Toma Na cara Toma na cara Você também Chupa Chupa Ai caramba Morre Peixe Caramba Não morre Não Porra Vamos tomar uma bombeta Morreu Morreu Maravilha Fazer aquele saque maroto Tem alguma coisa aqui Deixa eu ver Tem não Aqui não tem nada também Vambora Cadê meu brother Cadê meu brother Vou te cobrir Pera aí que eu vou te cobrir Abre aí Truta O bom que os nazistas deixam tudo O kit de Pra vazar do lugar E deixam tudo lá no lugar Né Tem o Arminha laser Pra Quebrar a corrente Opa Tem um Um macaco ali ainda Vai lá Vai morrer Vai morrer Vai pro saco Tem mais Tem mais Aí lá na frente Aí é Não Vai ser foda Matado aqui Ah Opa Pera aí Nase Vagabundo Toma no saco Opa Opa Chupa neném Chupa Toma Ui Acabou uma bala Véi Ferrou Tem 20 balas Só Aí Pera Ô filho Quase Vai 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 Morre Aí Morreu Morreu Peguei Bombetas Maravilha Opa Opa Tá pro saco Aí Ah ele tá cheio de coisinha do lado de lá Pera aí Vamos lá Vamos catar tudo Catar tudo Catar tudo Catar tudo Maravilha Pera aí Fio Vai pro saco Vai aí Vai pro saco Vagabundo Vem pro meu lado não Corre bro Ô filho Ai estão aqui Caramba Assustei ali Opa Pera aí Fio Deixa que eu vou na frente Cadê 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 Ninguém aqui não Fazer aqui o saco maroto Vamos lá Tem mais coisa aqui Aí beleza Peguei Ah tá cheio de negro aqui Nossa Acho que vai ser fora Ô caramba Tô mandando bomba ali Tô abrindo menu Não é menu não É bomba Morreu 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 nada Morre 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 Fio Olha Esse cara é foda Tem que ser na bomba Ah é Joguei errado Cadê Tá vivo ainda Vai bomba Sai Ai Caramba Doidão ele morreu Morreu nada Morreu agora Aí Beleza Meu sangue Tá maravilhoso Ai caramba Tem Tem Morreu Vamos ver O que que tem aqui Pô velho Tem um bicho lá embaixo Cara Deixa eu ver Pra matar aí Morre 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 peixe Aí Morre Ufa Onde tem que ir Não mostra Vamos ver O que que tem aqui Não Vou olhar ali por cima Mesmo que eu tô achando Que tem alguma coisa Aqui Tem alguma coisa Aqui Ai Viado Tá no escuro Cadê 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 Sangueta Tem aqui Tem não Colete Olha o doidão Aqui Caramba Vamos morrer Deixa eu ver Se eu consigo Matar aí de longe Minha bomba Acabou Vamos pegar Tiro na perna Pega a perna dele Tá carenada Não Morreu Sim Morre 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 Aê Beleza Tem uma coisa Aqui Nada Na dica De nada Bora Beleza Pegar uma munição Aqui Pera aí doidão Que eu tô indo Nossa Tá cheio De nego Aqui Foda Tem que matar Esse aqui Isso é foda Pera aí Ela tenta matar Por aqui Vamos ver Se vai dar Acabou a bala Acabou a bala Ah Merde Ah Tem revolvinho Onde Revolver Aí Morreu um Vai câmera Essa câmera Não borre Vamo Daqui Daqui Eu não vou Vou acertar Ali Será que eu acerto Pera aí doidão O cara Deixa o bicho Pegar Pro meu lado Sai vazado Sai vazado Vou ter que descer A doze Não atira De longe Não pega De longe Vamo Vamo Foda Corre 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 Ufa Aê Vamos entrar Aê Agora Eu tô me sentindo Tipo A didaca Dinossau Vamo Lá Atropela Uou Oh caramba Morri Morri não Vamo lá Vamo lá Ah caramba Vi um tanque Véi Que bosta Véi Não Deixa eu abrir aqui Pera aí doidão Nossa Agora ferrou Dá pra fugir aqui Dá Tenta abrir essa porta Véi Não dá não Oh merda Tá onde Vem lá atrás Vem não Ah É isso aí gatinha Vai me salvar Valeu menina Vamo lá Então é isso aí galera Vamo encerrar esse vídeo Por aqui E no próximo A gente continua Falou Valeu